Oiê! Bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Português com Letícia. Eu sou a professora Letícia Góes e se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo, ative o sininho para não perder nadinha. Acompanhe-nos também no Instagram, arroba Português com Letícia e visite a nossa plataforma de estudos, portuguescomletícia.com.br. Lá a gente tem videoaulas exclusivas para você se preparar da melhor forma possível para suas provas. Hoje eu vou falar sobre uma confusão muito comum quando a gente está estudando figuras de linguagem. Aí o aluno se depara com duas figuras muito semelhantes, que são a antítese e o paradoxo. Eu vou te explicar a diferença entre essas duas figuras de linguagem para você não se confundir mais. Bom, então primeiro vamos aos conceitos. A antítese é uma figura de linguagem que consiste na aproximação de palavras ou termos de sentidos contrários. Então, os sentidos opostos, duas palavras ali, uma significa uma coisa e a outra significa exatamente o oposto. Já o paradoxo é a união de ideias inconciliáveis. Aí você me pergunta assim, nossa, mas oposto não é a mesma coisa que inconciliável? Qual é a diferença? Nesta aula eu vou te ensinar a diferenciar. Para começar, eu trouxe três exemplos de antítese. Vamos lá, primeiro exemplo. Vamos pensar assim, nesses dois versos dessa música, que eu amo, essa música é maravilhosa, eu tenho antíteses. Por quê? Primeiro verso. Ando devagar porque já tive pressa. O andar devagar e o já ter tido pressa são ideias opostas, exatamente opostas. Hoje eu ando devagar e um dia eu já tive pressa, eu já andei com pressa. Segundo verso. Levo esse sorriso porque já chorei demais. Aqui os termos sorriso e chorei, eles são opostos. Então, hoje eu sorrio, mas um dia eu já chorei. Note que na antítese são ideias plenamente possíveis. É possível que hoje eu esteja sorrindo, mas que um dia eu já tenha chorado. Então, na antítese, essa aproximação de palavras de sentidos contrários, ela é possível, é possível que isso aconteça. Próximo exemplo é um trecho da música O Quereres, do Caetano, e é uma música inteira construída com antíteses. Olha só. Aqui o eu lírico, ele está falando com o seu interlocutor e ele está mostrando como os dois são opostos. Então, ele quer uma coisa e o interlocutor dele, a amada ou sei lá o quê, quer outra coisa completamente oposta. Então, Onde Queres, prazer, sou o que dói. Aqui ele contrapõe o prazer e a dor. Depois, Onde Queres, tortura, mansidão. Ele faz uma contraposição entre tortura e mansidão, que é tranquilidade. Onde Queres, um lar, revolução. Olha aqui. Aqui ele está dizendo que o lar é o contrário de revolução. O lar representa algo calmo, algo tranquilo, algo estável. Já a revolução, não. A revolução é algo completamente oposto à tranquilidade, né? É algo que quebra tudo, que desestabiliza. E, por fim, Onde Queres, bandido, sou o herói. Aqui, o bandido é claramente o oposto de herói. Note que a antítese, pra ter a antítese, não necessariamente eu preciso de contrários claros, como bandido e herói. Bandido e herói, sim, são contrários claros, opostos claros. Só que aqui, o lar não é o oposto exato de revolução. Mas, nesse contexto, se transforma e, assim, eu posso afirmar que trata-se de antítese. E, por fim, o terceiro exemplo de antítese. Da força da grana que ergue e destrói coisas belas. De novo, Caetano Veloso. Aqui, ele está dizendo que a grana, o dinheiro, em São Paulo, ergue e destrói coisas belas. Então, constrói-se e destrói-se com o dinheiro. Aqui, então, os dois termos, ergue e destrói, são também, formam também antítese, porque são termos de sentidos opostos. Bom, antítese, tudo certo, né? Agora, já sabe identificar a antítese. E agora, quando tem antítese e um paradoxo, como é que você vai identificar qual é um, qual é outro? Trouxe três exemplos de paradoxo aqui. O primeiro é um clássico. Todos os professores, quando estão dando aula sobre paradoxo, trazem esse soneto de Camões, porque é a maneira mais fácil de fazer com que o aluno entenda o que é o paradoxo. Fora que o poema é lindo e é um clássico mesmo, né, gente? Vamos lá. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Bom, no paradoxo, a gente tem a união de ideias inconciliáveis. Amor é fogo que arde sem se ver. Se o amor está ardendo, se esse fogo arde dentro de você, como é que você não vê? Como é que você não percebe? Ou está ardendo e você sente, ou você não sente e não percebe. Então, note que essas duas ideias são inconciliáveis. Assim como no segundo verso. É ferida que dói e não se sente. Se está doendo, como é que você não sente? Então, note que aqui eu tenho a união de ideias inconciliáveis. Pode ser que você se machucou um dia, aí está doendo. Aí, no dia seguinte, não dói mais. Aí, você deixou de sentir. Isso é possível? Isso é possível. Mas doer ao mesmo tempo e não sentir, isso não existe. Isso é impossível. Mas aí é um jogo de ideias que o Camões utilizou para explicar o que é o amor. Esse sentimento contraditório que a gente não sabe exatamente explicar. A gente sente uma coisa, no mesmo tempo sente outra coisa completamente oposta. muito romântica, né? Essa aula. É um contentamento descontente. Se é contente, como é que é descontente? Ou você está feliz ou você está triste, né? Não tem essa de estar feliz e triste ao mesmo tempo. Bom, tem essa, né? Que a Mãe diz que o amor é isso. E, por fim, é dor que desatina sem doer. Se está doendo muito a ponto de desatinar, está doendo. Ou está, ou dói, ou não dói. Enfim, isso é paradoxo. É a união de ideias inconciliáveis. E o poema, ele segue. Segue com um monte de outros paradoxos, outras ideias paradoxais. É que eu não coloquei o poema aqui todo, mas se você não conhece, procure esse poema, que é lindíssimo. Segundo exemplo é do padre Antônio Vieira. Olha só. O livro é um mudo que fala, um surdo que responde, um cego que guia, um morto que vive. Primeiro, ele faz uma metáfora entre o livro e o mudo, o surdo, o cego e o morto. Só que quando ele diz mudo que fala, surdo que responde, cego que guia, morto que vive, ele está utilizando ideias paradoxais, ideias inconciliáveis. Mudo não fala, surdo não responde, cego não guia, morto não vive. Então, essas ideias empregadas pelo padre Antônio Vieira são ideias paradoxais, porque são inconciliáveis, impossíveis de acontecer no plano real, apenas acontecem no plano das ideias, das palavras. E, por fim, é um trecho de uma música do Chico Buarque. Fazia tempo que eu não usava Chico Buarque nos exemplos. Sonhei que o fogo gelou, sonhei que a neve fervia. Bom, fogo no gela, neve no ferve. Aqui é o contrário, fogo ferve, neve gela. Mas aí ele colocou ideias inconciliáveis, portanto, paradoxais. É uma música que utiliza o paradoxo. Então, mas aí também não tem antítese? Fogo e neve são... Sim, sim. Causam uma antítese. Causam uma antítese, então. A neve ferver e o fogo gelar são paradoxos. Sim. Mas ele fala do fogo e falar da neve é uma antítese. É uma antítese. Isso mesmo, Pedro. Parabéns. Boa observação. Obrigado. Bom, e para finalizar, eu trouxe uma música do Lulo Santos que tem as duas coisas, antíteses e paradoxos. Olha só. A música chama Certas Coisas. Não existiria som se não houvesse o silêncio. Não haveria luz se não fosse a escuridão. A vida é mesmo assim, dia e noite, não e sim. Olha só. Aqui eu tenho pares de antíteses. Som, silêncio, luz, escuridão, dia, noite, não e sim. Tudo isso é antítese. Aproximação de palavras de sentidos contrários. Então, as antíteses eu marquei aí em laranjinha. Laranjinha? Cada voz que canta o amor não diz tudo o que quer dizer. Tudo o que cala fala mais alto ao coração. O que cala, se está calado, como é que fala? Então, isso é um paradoxo. Silenciosamente, eu te falo com paixão. Se eu estou te falando, como é que eu estou falando silenciosamente? Ou eu estou em silêncio, ou eu estou falando. Eu te amo calado, como quem ouve uma sinfonia de silêncios e de luz. Sinfonia de silêncio? A sinfonia tem sons, tem música. Então, a sinfonia não é de silêncios. Aqui tem outro de novo, outro paradoxo. Bom, então você deve estar se perguntando, já que o paradoxo é a união de ideias inconciliáveis, as coisas não existem, então está errado, né? Não posso utilizar. Claro que não está errado. É uma figura de linguagem que torna um texto, um poema, uma música mais rica. Então, o paradoxo, ele pode ser utilizado na construção de poemas, de textos, de músicas. Olha como fica bonito. Sinfonia de silêncios traz uma imagem, traz uma elaboração da linguagem que é muito bonita e que pode ser explorada, sim. Agora, você não vai utilizar um paradoxo no seu texto dissertativo argumentativo, por exemplo. Está lá escrevendo a redação do Enem. Não vai utilizar ideias inconciliáveis, paradoxais, de jeito nenhum. Por quê? Porque o texto dissertativo argumentativo é um texto que deve ser objetivo, claro, e não pode, você não pode utilizar figuras de linguagem que podem deixar o seu texto mais subjetivo. Então, as figuras de linguagem são para textos mais literários, mais elaborados, mais poéticos. E também, no dia a dia, a gente utiliza muitas figuras de linguagem. Bom, espero que você tenha gostado da aula e que você não confunda mais antítese e paradoxo. Deixa aí o seu gostei no vídeo, compartilha com os amigos. Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau! Tchau, tchau!